Turma, estamos de volta ao vivo para toda a região. E olha só, pessoal, os momentos de incerteza e também de medo causados pela pandemia têm feito o quê, pessoal? Têm deixado... Os pacientes que estão em tratamento ficam tristes, obviamente, por todo o cenário, né? Mas a atitude de uma enfermeira do Hospital de Base de Rio Preto está dando o que falar nas redes sociais. O cantor Cristiano, da dupla Zeneto e Cristiano, ficou internado com Covid-19 no Hospital de Base de Rio Preto. Em um vídeo nas redes sociais do cantor, ele conta que durante o tratamento recebeu a visita de uma enfermeira, que deixou bilhetes com frases positivas para o cantor. Eu estava pegando as coisas que eu trouxe do hospital e eu achei uma lembrancinha que uma enfermeira levou lá no meu quarto. Obrigado mais uma vez a todos os enfermeiros, médicos, pela dedicação que vocês têm nesse momento difícil. A pandemia não é feita somente de notícias tristes. Em meio ao trabalho exaustivo dos profissionais de saúde, exemplos como o da enfermeira Priscila, aqui do Hospital de Base, mostram que é possível, sim, levar um pouco de esperança para quem está passando por momentos tão difíceis. A autora dos bilhetes do cantor e de tantos outros pacientes diz que a ideia surgiu há um ano. Quando eu deparei com esses pacientes, às vezes, entristecidos, inseguros, foi onde surgiu a ideia. Eu fui na cidade comprar uns postiches com a minha filha e acabei que fiquei com uns postiches no bolso e um belo dia no quarto eu utilizei em um dos pacientes. E aí teve grande repercussão na vida emocional deles e de melhoria. Acredito que foi super bacana. A Priscila escreve cada bilhetinho colorido e conta que, assim como os demais pacientes, o cantor sertanejo ficou surpreso com a iniciativa. Ele falou, eu vou colar do lado do meu monitor, toda vez que eu olhar para o meu monitor cardíaco, eu vou lembrar e vou ler. E por cargas d'água, no outro dia ele teve alta, né? Então, assim, para mim foi de extrema grandeza, não por conta do bilhete que eu proporciono, e sim pela fé que ele teve naquele escrito, né? Porque sempre é uma mensagem de Deus que eu coloco, né? Rosana foi uma paciente que recebeu bilhetes enquanto estava internada com Covid-19 no HB. Palavras que ajudaram a agricultora a superar as dificuldades durante o tratamento da doença. Cada vez que a Priscila entrava no quarto, que ela deixava, mesmo que eu estava cronada, que não tinha como eu pegar, ela colocava do lado da minha cama, para que eu podia virar que eu pegava, a gente que falava é muito soltão. É muito importante. Carinho que os profissionais de saúde também recebem. É o caso da Amanda. Ela é enfermeira e, enquanto estava no drive vacinando os idosos, também recebeu cartinhas. Muda o dia de todo mundo. Receber um carinho desses, por mais simples que seja, uma cartinha que a pessoa escreveu do coração, né? Então, não tem nada que pague isso. Atitudes simples e que fazem toda a diferença, principalmente para esses profissionais, que têm trabalhado exaustivamente para salvar tantas vidas. Lá do céu, Deus está vendo o vosso esforço e a dedicação nesse maravilhoso trabalho. Jesus disse, Há mais felicidade em dar do que em receber. Essas palavras estão na Bíblia, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Gente, como o trabalho desses profissionais da saúde é maravilhoso, né? Como é incrível. Como são pessoas iluminadas por Deus e merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração, merecem todo o nosso reconhecimento, porque já estão desgastados trabalhando ali no limite de qualquer tipo de situação psicológica, porque estão todos os dias vendo pessoas chegando mal, muitas delas morrendo e mesmo assim eles continuam com essa força. É o dom mesmo, né? Você trabalhar com saúde, seja como ali enfermeiro, assistente de enfermagem, técnico de enfermagem, médico, enfim, quem trabalha na saúde tem que nascer com o dom justamente para conseguir realmente dar esse belíssimo exemplo. Histórias como essas sempre têm espaço aqui no nosso SBT interior, porque a gente mostra o que está acontecendo. A gente mostra a realidade, mostra infelizmente os números que são preocupantes e mostra histórias bonitas, histórias de superação, histórias aí, pequenas histórias como essas que fazem toda a diferença.